Gente, a gente tá desesperado. Tem 40 mil opções pra você comprar aí agora. E ninguém fala inglês. Essa aqui é loja raiz, né? Loja raiz. Bom dia! Bom dia! Tá na hora de sair do hotel pra gente passear mais um pouco aqui pela cidade de Moscou. Hoje a gente vai procurar alguns pontos incomuns pra mostrar pra vocês. Um deles, não é tão incomum assim, mas é lindo, que é o Parque Gorky. E, além disso, a gente vai mostrar muito mais coisas. Então, bora com a gente! E pro nosso próximo ponto, que é o Parque Gorky. Nós vamos ir no Troque. Isso, porque a gente é russo, né, gente? A gente já é local, já anda. Já pega metrô, já compra. Inclusive, é muito fácil pegar metrô aqui em Moscou. A gente já mostrou pra vocês no vídeo anterior. Se você não viu, vai lá ver agora e depois volta nesse aqui. É muito fácil, gente, andar na Rússia. E o trânsito aqui em Moscou é sempre muito carregado. Vai ser muito comum, durante o horário comercial, você ver muitos carros na rua. Então, a melhor opção pra você se locomover durante o dia é ou de metrô ou caminhando. E no nosso caminho, saindo do metrô até o Parque Gorky, ao atravessar a ponte que cruza o rio Moscou, a gente consegue ver uma estrutura de bronze que chama muito a nossa atenção. Essa escultura, que é uma das maiores do mundo, foi feita em homenagem a Pedro o Grande. Mas o mais engraçado é que ela é muito odiada pelos moscovitas. Pelo simples fato de que Pedro o Grande não gostava de Moscou. E foi por ele, né, por conta dele, que Moscou acabou perdendo em 1712 o título de capital da Rússia pra São Petersburgo. Então, assim, de todo jeito, uma escultura controversa, mas que chama a atenção no meio do skyline aqui de Moscou. E se você passar por aqui, aproveita pra dar uma olhada, já que agora você já aprendeu a história. E esse aqui é o Parque Gorky. Esse parque que é super agradável e fica às margens do rio Moscou. Ele é um parque super grande, de 120 hectares, e é mais uma herança do período soviético. Ele existe desde 1928, quando então foi idealizado pra que fosse a principal área de lazer dos trabalhadores aqui da cidade. Ele é muito bonito e ele tem muita coisa pra fazer, tanto no calor quanto no inverno. No calor as pessoas vêm aqui pra aproveitar o dia, pra fazer piqueniques e tudo mais. E no inverno, essa área aqui, mais ou menos nessa região, existe uma grande pista de patinação no dia. Então, se você quiser um lugar mais tranquilo, pra você passar um tempinho, você pode vir pra cá que você vai gostar. E logo na entrada do Parque Gorky tem esse monumento, tem a entrada para o Museu Gorky. Tem realidade aumentada aqui, ó. Você vê que o GG tá perdido ali. E aqui no Parque Gorky existe também o Museu Gorky. Esse que é um museu interativo e conta, além da história do parque, também um pouco da história da União Soviética de maneira bem resumida. O museu, ele é interativo, pode ser visitado em menos de 30 minutos e você ainda ganha de brinde. No último andar do museu, uma vista panorâmica do parque e também de um pedaço da cidade de Moscou. Custa 300 rublos e é bem legal porque é vazio e ainda te dá de brinde essa vista que quase ninguém conhece. E existe aqui no Gorky Park um ponto de embarque de um dos passeios mais tradicionais aqui de Moscou, que é o passeio a bordo do Bolt do Hotel Hudson. Esse cruzeiro, né, que eles chamam aqui, é um cruzeiro interno que vai ao longo do Rio Moscou, dura duas horas e meia e custa 900 rublos pro adulto. Esses 900 rublos você pode pagar em qualquer um dos pontos de embarque, no Gorky Park então é um deles, ou se não você pode comprar antecipadamente pela internet. E se você quiser saber onde no Gorky Park fica o embarque pro cruzeiro, é só pesquisar no GPS Gorky Park Pier. E aí você chega aqui, compra seu ingresso e logo ali na frente sai o barquinho. E esse é o Estádio Olímpico e é onde vai acontecer também a final do Mundial 2018. Esse prédio é o prédio sede do governo da Rússia. E aqui no roteiro do barco, a gente consegue ter acesso a um dos prédios de Stalin, que foram construídos no momento em que Stalin queria que a Rússia se posicionasse no mundo como um verdadeiro império, né, poderoso. E esse prédio aqui, onde funcionava a Ucrânia Hotel, hoje funciona o Hudson Hotel. Stalin queria mostrar pro mundo inteiro que a Rússia também tinha a Rainha Céus, olha aí. Esse é baratinho hospedar aí não, viu gente? Mas quem hospedar aí, comenta aqui embaixo, manda o vídeo pra gente que nós queremos muito conhecer esse hotel. Lembram que no primeiro dia a gente tava ali em cima? No primeiro vídeo aqui de Moscou, a gente tava ali, não sei como é que chegava nesse... Nesse deck de observação do rio Moscou. Com relação à conclusão do barco, a gente hoje vai ter uma participação muito especial, que é a do nosso querido Paulo. Aê! Realmente espetacular, simples, comida, vinho, você vê todos os pontos da cidade, sem passar frio, ambiente controlado, vem calor sem vinho. O passeio é muito legal, a gente acha que vale muito a pena. Chega meia hora antes do horário pra poder conseguir pegar uma mesa boa, com vista pro Rio. Os russos pedidos vão tirar foto pra gente, olha lá. Ela falou que acha que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, hein? Olha só! Até o russos do barco querendo tirar foto pra gente. Liz! Oi, Brasil! Oi, Brasil! Ele pediu o serviço, né? Ele pediu a taxa de serviço, perguntou se a gente tinha gostado, a gente falou que sim, e ele falou então, seu serviço não está incluído, ele é tímido, mas ele é fogo, né? É, lógico! E a gente vai agora até uma loja especializada na venda de mel, que é um dos produtos mais característicos da Rússia. E não é à toa que a Rússia tem bolo de mel, né, gente? Isso, é porque o mel é bom! Gente, vamos estar desesperados! Tem 40 mil opções pra você comprar e agora? E ninguém fala inglês, essa aqui é loja raiz, né? Loja raiz, exatamente. Mas aí o que você faz? Você segue o seu instinto. Que mel é bom demais, então qualquer um que você pegar vai ser bom. Concordo. E aí você está na loja e quer traduzir. Você faz o quê? Uso o tradutor. Aqui, ó. Vamos colocar o celular aqui. Chá verde. E depois daquela rápida passadinha no hotel só pra deixar as mochilas e a gente poder sair, nós vamos pra onde? A gente vai pra um restaurante que a gente está bastante ansioso pra conhecer, que é o restaurante White Rabbit. Quem assiste Chef's Table no Netflix vai saber que restaurante é. E quem não assiste, vai assistir. E quem assiste PI vai saber. Vai saber, exatamente. A gente está indo pra lá agora e vamos mostrar tudo pra vocês. A gente foi ver o vídeo que nós acabamos de gravar. Eu percebi que entrou um mago no vídeo. Vocês viram? Um mago? E você não viu não? Não. Eu estava vendo que Patrícia não viu, mas é mesmo. Entrou um mago. E antes da gente ir pro nosso último restaurante aqui na Rússia, tá chegando a hora de dar tchau pra Moscou. Um tempo ideal pra você ficar em Moscou é de pelo menos dois dias inteiros. Com relação à comunicação, a gente achou que é muito tranquilo se comunicar. As pessoas mais jovens, elas sabem pelo menos arranhar no inglês. E as pessoas mais velhas, ainda que não saibam, tentam. E além disso, é muito fácil se locomover aqui. A gente andou muito a pé. Andamos também muito de metrô e de Uber. Mas é importante falar que o Uber é bom você pegar fora do horário de pico, já que o trânsito de Moscou costuma ser bem carregado. Essa viagem foi incrível. A gente fez por conta própria. Nós estávamos com mais um casal de amigos nossos. E eles amaram também, do mesmo jeito. Em nenhum momento a gente pegou guia turístico aqui. A gente foi, se virou e foi super tranquilo pra se comunicar, pra andar, pra saber o que fazer. Foi muito bom. Perfeito. Foi do bom, muito fácil. Indicado. Foi muito fácil. E se a gente conseguiu, você também consegue. E nós já estamos aqui a postos no restaurante White House. Que é considerado um dos melhores do mundo e um dos melhores de Moscou também. Existe a opção do menu degustação com 13 passos, que é chamado de Russian Revolution. E também existem as opções à la carte. As entradas custam a partir de 390 rublos. Os pratos principais custam em média 1.000 rublos, equivalente a 55 reais mais ou menos na moeda de hoje. E as sobremesas custam a partir de 450 rublos. E o menu degustação custa 9.500 rublos, o equivalente a mais ou menos 550 reais na nossa moeda de hoje. E nós vamos de menu degustação. E a primeira opção aqui do menu degustação é o flatbread, que é um pão, coco e caviar. Como eu pedi o menu degustação vegetariano, meu venho sem caviar. Mas essa aqui é a opção com caviar. E o caviar também é bem tradicional, assim como a vodka. E eles mandaram a vodka também pra acompanhar. Mais uma opção, que é fígado de pato e cogumelo. Esse é o seu. Boa. Tá de zoeira, não tá? Só pode. Tá no preju, Patrícia, não tá? E como eu pedi o menu degustação vegetariano, a minha segunda opção aqui, o meu segundo passo, é um rabanete com alguns grãos em cima. E eu não sei quais, vou ver agora. E agora veio uma opção que é uma vieira com um molho de eucalipto. E tem um iogurtezinho ali, ó, que é pra simular uma neve. E na opção do menu degustação vegetariano, veio um foie gras vegetariano, que é feito de razzelnut, ou seja, um tipo de nut, né, como se fosse nozes, enfim. E aqui por cima é uma flor de beterraba. Quem quiser a pimenta-do-reino, ó, normal, né? Ó o tamanzinho da pimenta-do-reino, meu amigo ali. Boa. O próximo prato é esse cogumelo aqui, ó, com espuma de leite de amêndoa. Isso aqui é um ouriço com sabor morango. E aqui a próxima opção é esse aqui, ó, um creme de aspargos com maçã. E a minha opção vem uma beterraba em formato de flor, tem uns foquinhos de ouro ali e tem um molho de queijo. A próxima etapa aqui são couves de bruxelas com nozes pecã e um molho de dill. E a minha opção vem uma sopa tradicional russa com um molho que é feito com uva e com presunto. E essa aqui é uma opção que vem com um repolho. E o molho que vem é um molho feito à base com três tipos diferentes de caviar. E a próxima opção do menu degustação vegetariano é um brócolis com espuma de miso e pimenta. E essa opção aqui é um peixe, que é o alibut, com batata e cogumelo. E essa aqui é a opção que é chamada de barbecue. Vem uma carne, batata e framboesa. E agora estamos entrando na sobremesa. Essa opção aqui é um queijo de cabra com sour cream. E a minha opção aqui é uma bala. Na verdade, eu ainda não sei do que, mas ela só informou que é bem líquido e bem frágil. Vamos ver. E depois da primeira opção do menu vegetariano, vem um prato salgado com tomate e uma opção de folha. E esse aqui é um pudim de castanha com leite condensado vegano. E esse aqui é um sorbê de amora com uma espuma de goat cheese, que é um queijo de cabra. E aí chegamos ao fim do menu degustação, mas o pessoal aqui insiste em trazer complimentary. Já nos trouxeram essa bebidinha aqui de complimentary, que é uma vodka com uma fruta que chama gooseberry. E trouxeram um perfume. Então, não sei. Eu acho que tem a ver com o prato salgado que vendeu para a sobremesa, viu gente? A gente não tá entendendo muito não, mas vamos ver. Ela tá falando aqui que não quer que a gente vá embora do restaurante. E aí ela trouxe mais um complimentary, que é uma bebidinha aqui. E a conta? A conta vem na Matrioska. Vem aí, Paulo, pra gente. Se quebrar a Matrioska, tem que pagar a conta e a Matrioska, hein? Eita! Aê! E o que dizer desse restaurante aqui, que é o sonho de muita gente conhecer e é considerado um dos melhores da Rússia e tá entre os melhores do mundo, né amor? É, na verdade é esse sonho de conhecer justamente por conta disso, né? Nesse renome, na verdade. E também pelo fato de ser um restaurante que faz parte do seriado Chef's Table do Netflix. O restaurante, ele é super renomado, ele é lindo, muito bonito, você consegue ter uma vista maravilhosa de Moscou. Mas a comida, principalmente, né, especialmente o menu degustação, não vale a pena. A gente tava com algumas outras pessoas que pediram pratos do menu à la carte e gostaram. Então você pode vir uma vez e experimentar o prato à la carte. Se você gostar muito, você volta e come a degustação. Nós comemos a degustação, eu e o Jairo, mas um outro casal e a gente não gostou e não recomenda. É isso. Com esse conteúdo, então, a gente encerra a nossa participação, a nossa passagem aqui pela Rússia, São Petersburgo e Moscou. E é isso, a gente fez, a gente mostrou pra vocês o que a gente mostraria pros nossos melhores amigos. É isso aí. O conteúdo que a gente também se esforçou pra que fosse o mais completo possível. Se você gostou, deixa sua curtida aqui pra gente, se inscreve no canal e continua acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, já que tem muito mais viagem por aí. E vão viajar, né? É isso aí. Bora viajar, meu vô. Tchau. Tchau.